Nota Games, de volta! E gurizada, vamos começar aqui nosso Ultimate Team, então, no FIFA 18 Que agora que eu consegui aí o FIFA 18, edição Ronaldo, como eu já tinha feito um vídeo mostrando pra vocês Vamos agora fazer o primeiro pack open do FIFA 18 no Ultimate Team Utilizando aí as cartas que eu tenho pra abrir Inclusive eu quero ver se tá aqui minhas cartinhas de ouro da edição Ronaldo Que eu não sei se ele já tá automaticamente depois de eu ter... Depois de eu já ter feito o download lá no... Então vamos ver isso aqui agora Ah, isso aqui eu já sei, cara, é como montar o time e tudo mais, ah Meu pacote inicial, o país que você selecionar contribuirá com mais jogadores da nossa universidade Brasil? Será Brasil, cara? Jogadores brasileiros, né? Vamos, Brasil, Brasil Brazilian! A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física Então aproveite, o link tá aqui na descrição PES 2018 e FIFA 18 na pré-venda E muitos outros jogos Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG Vocês vão estar ganhando mais desconto ainda Então aproveite! Ó, ó, que isso Já começamos com o pacote Que isso Jardel, zagueiro do Benfica Jardel Beleza, nem sabia, cara Sei lá qual é esse pacote Ó o Jardelzinho aí no time Beleza Você está prestes a contratar o jogador por empréstimo para substituir Tá Por empréstimo Vamos contratar por empréstimo aqui então O Sérgio Ramos O Sérgio Ramos Ah, agora já foi Esqueci que o FIFA tem Né Ah, uniforme Será que tá aqui meus uniformes da Ahn Prêmio Também recebi Eu era pra receber Uniformes prêmio, cara Agora eu não sei quais são os uniformes prêmio na verdade Cara, eu não sei qual é o uniforme prêmio Não tem Nem veio na real Cara, eu tenho que ver Como é que eu pego depois Essas bagaças desse uniforme Mas por enquanto Vamos pegar qualquer uniforme aqui Mas vai Esse aqui Esse aqui eu gostei O uniforme 2 Vai Vou dar um preto aqui Né Esse aqui então Esse aqui já era Aham Bem certinho O emblema Tem que ser um desses Vai O mais parecido com Com as cores do canal aqui Esse aqui ó Que tem vermelho e preto Resumo do clube Beleza Eu quero saber Dos meus pacotes Minhas coisas Que eu tenho Do meu edição prêmio Eu só quero saber disso Beleza 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 De uma partida Tá Mas antes eu quero Sim Eu quero Antes Eu quero Eu quero saber Do meu De uma trenta Obrigado Jogar no foot do ano passado Para demonstrar Nossa gratidão Demos a você Uma recompensa especial O pacote do Cristiano Ronaldo Ali No caso Seria por causa Do meu edição Ronaldo Será Ah Aqui ó O pacote Por empréstimo Do Ronaldo São cinco partidos Ah Tá aqui Tá aqui E pacote De ouro Prêmio São quantos São 20 pacotes De ouro Então vamos Tentar abrir E a gente tem Cristiano Ronaldo Aqui no time Também Eu ganhei Bem-vindo Pro De mentir Este pacote Inclui Doze jogadores Quatro Vamos pegar Este pacote Também Então vamos Vamos começar A abrir Estas bagaças Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que pode vir Aqui Ah Tá Tá Beleza Ah Mandar Para o clube Caralho Está aprendendo Tá Beleza Enviar Para o clube Também Essa cabisetinha E em esporte Tranquilamente Enviamos Vamos abrir Mais Tem Vamos ver Esse pacote É só Jogadores Mas não Estou vendo Jogadores Vamos ver Agora pode ser Que vier Jogador E qual vai ser Qual vai ser Qual vai ser O louco Bicho Gudogan Já no bagulho Mano Aí sim Caramba Gudogan Gudogan Baita jogador Baita jogador Cara Começamos bem Começamos bem Vamos enviar tudo Para o clube Vamos mandar tudo Para o clube Mandar tudo Para o clube Apertei L2 Vai tudo Para o clube Agora a gente Está começando Depois Depois que a gente Vai fazer Uma Como é que se fala Um Um mesh Ali né Pegar e selecionar Aqui é o Cristiano Ronaldo Que a gente vai ter Cinco partidas Para jogar com ele Por empréstimo Só vai vir ele Aqui na verdade É só ele É só o CR7 O mito dos mitos Por cinco Partidinhas Aí Que vai jogar Conosco Não aparece ele Fazendo Não Não É porque é Para o empréstimo Só Tudo bem Tá beleza Tá bom Cinco partidinhas Aí Vamos ver se a gente Consegue Fazer alguma coisa Com ele Né velho Com cinco partidas Aí Pelo menos Fazer o máximo De gol Tentar fazer As cinco vitórias São as partidas Que a gente vai jogar Com ele E tentar jogar Online E vamos Com mais Agora achei 20 paracotes De ouro Se eu não me engano São 20 Então vamos Começar a abrir Esse aqui é da minha edição Prêmio Do FIFA 18 Do Edição Ronaldo Ó Português Meio de campo 83 João Mário É o destaque Deste Pacote Tá bom Tá bom Vamos montar Vamos montar Um pacotinho Legal aí Véio Vamos montar Um pacotinho Legal Vamos montar Um time Legal com esses pacotes É isso que eu queria dizer Então vamos lá Cara A moral É ter um time Aí Razoável Entendeu Cadê meus Pacotes de ouro Aqui Tem aqui Tem aqui Não Mano Era um pacote De ouro Só Não Não faça sacanagem Era um pacote De ouro Ah não Mano Deixa eu ver O que tá escrito Aqui Utilize o código Pra baixar o conteúdo Do Fifa 18 Ah caramba É um pacote De ouro Por semana São 20 pacotes De ouro Mas eu vou ganhar Apenas Um por semana Então Ou seja Já era Mano Acabou Os pacotes Ganhar os oito Uniformes Do Fifa 18 Que eu já devo Ter ganhado ali Que tá ali Na minha equipe E o empréstimo Do Cristiano Ronaldo Por cinco partidas Então cara O Fifa tem quatro minutos Tem sete minutos Vamos fazer uma partida Será Será que a gente faz Uma partida Vamos dar uma estreada Então Vamos dar uma estreada Com esse time mesmo Cara Vamos jogar uma partida Então Do Fifa 18 Jogar uma partida Que te ganha Aqui Umas moedas Jogar minha primeira partida Iniciante Profissional Ah mas Meu time não tá legal Pra gente jogar no profissional Né Aqui te ganha Mil e sete moedas Mil e nove sete moedas Semipro Acho que a gente ganhou Um pacotinho Vamos ver Vamos jogar um sete Semipro Vai que né Primeira partida Então vamos ver Vamos jogar essa partida Aqui Nosso time deve estar Todo desregulado Né mano Cadê o CR7 Cara o entrosamento Do time tá em cinquenta Tá ligado O entrosamento Do time tá em cinquenta Mas Velho Não tem velho É o que a gente tem Que fazer aqui Pra A gente tem que botar Os melhores Não dá pra só botar Os caras entrosados Os caras não jogaram nada Né mano Não caramba Ah vai dizer que ele não Ficou Vai dizer que ele não Ficou salvo agora Ah pelo menos Ficou salvo A gente não tem Nenhum goleiro Reserva Vamos Eu preciso contratar Um goleiro reserva Pelo que parece Mas cara Por enquanto O time vai ser esse aqui Vamos tentar jogar Com o time assim mesmo E bora pro jogo Velho Vamos lá Pro nossa primeira partida Aqui no FIFA 18 Ultimate Team Vou personalizar o controle Vou personalizar o controle Porque eu não jogo controle Assim Mas nem a pau Bola enfiada Eu boto Sempre É triângulo mesmo Tá certo O chute Tá certo também Caralho Eu já tinha trocado Não Corrida e modificador Peraí que tem alguma coisa errada aqui R1 Aqui Corrida e modificador Proteger a bola Tá aqui Tá certo Sai do goleiro Dividida Carrinho Conte Não dá jogador Pique E tá certo cara É isso aí Tamo junto Vamos lá Pra primeira partida Pro nosso time Do Ultimate Team E gurisados Se vocês quiserem Continuação dessa série Aqui no canal Curtam o vídeo Deixa aquele like Pra fortalecer Que vocês estão ligados Que é muito importante A partida de 6 minutos E Vamos lá Vamos ver como é que tá A nossa cobrança de falta aqui Vai ser R7 Bateu Nossa Mãe do céu Deixa eu pegar o jeito Então aqui é fraquinho Tem que ser num tapinha só Nossa Tem que ser menos ainda Nossa Achei Será que vai? Não foi muito fraco Mas beleza Vamos pro jogo É o primeiro jogo da temporada E seria lindo estrear com o pé direito É seria lindo estrear com o pé direito Eles estão começando lá de baixo Tiagão Nossa R7 Mas é claro que a gente espera Que as divisões inferiores Fiquem pra trás bem rápido Chega de inocência Agora que câmera é essa? Agora tá valendo Essa é a câmera padrão do FIFA Não, não pode ser E assim vai jogar o time anfitrião A câmera do FIFA não é essa Eles vão a fechar com o arroz Em 4-4-2 convencional Mas é que eu consegui Dessa câmera aqui, mas Que é um esquema muito utilizado Pelas equipes argentinas Não é essa aqui a padrão, né? Toda vez que os times brasileiros Olha a R7 Que chute Cristiano Ronaldo Todo mundo respira aliviado Ele afastou o perigo Caralho, mano Câmera diferente, velho Vamos lá, Gudogan João Mário Que belo chute Caramba, mano Isso aqui tá Que câmera estranha, velho Botei a câmera padrão Deixei o padrão aqui Agora sim, caramba Isso aqui é a câmera do FIFA Aí sim Padrão Quem vai com a bola é o Gabigol No comando do ataque Gabigol Olha lá, CR7 Gol Gol, 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 gol Viva 18 Cristiano Ronaldo É isso aí, velho Olha lá, CR7, mano Dominou, bateu em prima CR7 voltando pra que veio É a edição Ronaldo no bagulho Cara, tô gostando da jogabilidade do FIFA Na demo tava diferente Já tô preferindo aqui, hein A marcação aqui Aquela coisa delícia, né O cara tem que se acostumar E... Bolão Tira Meu Deus, cara Meu Deus Bate, rebate, 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 rebate Nossa, velho Opa, caneta Gabigol Golação Gol Gabigol 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 E tá lá, velho É gol do Gabigol E bora pro jogo Vamos lá, velho Arrecei 16 minutos de jogo Aí CR7 CR7 com a bola Não defendeu Tentei forçar a jogada com ele ali Olha lá, lançou pro Ravete Pro Ravete a bola Cruzou Pro Gabigol Não deu pra ele Vamos CR7 Que tirada, velho Cerquemos bem ele, hein Que bolão Gabigol Gabigol tá jogando muito, cara E ele é nosso, né Acho que esse que é pro impresso Olha que bolão pro Gabigol Ah, não deu pra ele A pressão é do time deles Tira daí Que bolão Que bolão Ah, não deu pra nós Ia com eles a bola ainda E termina o primeiro tempo Tamo bem, cara Tamo bem Pra nossa primeira partida aqui No Tipe Titi Vamos que vamos Bola, 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 bola É nossa, cara É nossa, nossa, nossa E partiu pra mais uma partida Mais uma partida Vai gris com a bola Ah, eu caguei Caguei a jogada Puta merda, mano Ah, mas eu também mereço, velho Nossa, velho É cada... Ah, velho Genialidade no lance Genialidade no lance Não, olha, velho Puta que pariu Puta que pariu Desculpa o palavrão Mas puta que pariu, mano Vamos CR7 Vai bater Nossa, caralha Ele chegou a rezar um pai Nossa, F Maria ali, mano Quase um golaço CR7 Cortou pra dentro Chutou E no travecão Eu sei que é travessão, tá Ih, tomamos Ih, tamanha gamba, velho Substituição sugerida Vamos substituir Vamos botar o Soares aí no negócio E é isso aí, mano Já ganhou até um troféu na bagaça É isso aí Tem que ser assim mesmo Vamos lá Substituição rápida Bola pro jogo Bolão Lá em cima Bolão CR7 Porra, CR7 Ah, tá Não caiu nele a bola Que puta merda, mano Eita Ihhh, rapaz Tira Bolão Lá em cima Lá em cima Nossa, mas o passe foi Foi bom Foi bom o passe Foi bom Já cruzou o CR7 E tá lá Gol Gol Babai Gritia No rolado Um golaço Tá lá, tá lá, tá lá Vai fazer o terceiro gol Da partida Vai ser decretada a vitória, será? Vamos lá, vamos lá Vai terminar a partida Faltar um pouquinho aí, cara A gente vai conseguir ganhar essa partida Vamos lá Vamos na fé Vamos na fé que vai dar Vai dar Nossa primeira partida com vitória Dois gols do Cristiano Ronaldo Joga muito fácil Querido, Cristiano Ronaldo Olha isso Que isso aí, mano Que isso Que toque de bola é esse Que toque de bola é esse Que toque de bola é esse Vai dar impedido Chuta Bola, gol Gol Que isso, hein, mano Ainda bem que deu errado ali o passe Porque eu ia passar lá E o cara tá impedido João Mário Que bolão Que bolão Que bolão lá pro cara É só pra ele É só pra ele Vai dar impedido Vai tá impedido Ah, o cara tá impedido, mano Olha o CR7 Vai fazer o rastrick Puta merda Cara, se eu fizer o rastrick Eu acho que eu ia ter troféu Ah, aquele rastrick Cristiano Ronaldo, mano Será que não vai sair Será que não dá pra sair ainda? Será que não tem chances De isso acontecer? O rastrick ainda Nessa partida Três minutos Três minutos Ó, três Já cresce Talvez pegar a bola aqui Aí tu tá fazendo o rastrick Toca, toca, toca Rápido, rápido Bolão O CR7 Gabigol Ah, velho Muito esticada pra ele Vamos lá Vamos ver a nossa Caralho, mano O que eu fiz aí? Caralho Eu sou merda, meu irmão Mas é isso aí, gurizada Tá bom Vitória na primeira partida Aí do Ultimate Team Melhor que isso Pra quê, né, meu amigo? CR7 jogando demais Demais, demais, demais Gamos aí Nossas queridas moedinhas Tá mais do que ótimo Tá mais do que ótimo Gurizada, se vocês quiserem Que eu continue com a série E o Ultimate Team Aqui no canal Comentem aqui E o que vocês querem mais Que eu traga No FIFA 18 Que eu vou trazer aqui Beleza? Então é isso aí Se inscreva no canal Se você não conheceu ainda Deixa aquele like Deixa aquele like Tá feijando, maluco Deixa aquele like E vamos bater a meta De 200 gostei Nesse vídeo Beleza? Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Falou, abraço Fui Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma